Tudo bem, mas não me leve a mal Então alguém, ele tirou do normal Ligo a TV, pra não me ver, me ver chorar Tem que fingir que tudo está tudo bem Tá tudo bem Se eu vá mal Tá tudo bom Vem da mal Pra quem me diz Se eu já sei quem ligou Sei de cor O que você nem pensou Na minha vez Você não quis entender Mas pra quem Tudo está tudo bem Tá tudo bem Se vai mal Tá tudo bom Vem da mal Tá tudo bem Se vai mal Se vai mal Tá tudo bem Se vai mal Se vai mal Se vai mal Tá tudo bem Tá tudo bem Se vai mal Tá tudo bem Se vai mal Vem da mal Pra quem me diz Tá tudo bem Se vai mal Quando a ar técnico Se vai mal Saya fica temer Pem da mal Se vai mal Pra quem me diz Se vai mal Se vai mal Pra quem me diz Quando o que tá tudo bem se vai mal Se vai mal Vem troféu Tá tudo bem